Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, só que vai ser um vídeo diferente. Vai ser um vídeo de uma frutinha muito conhecida, é a romã. Gente, a semente da romã, ela tem gosto de maçã, a semente da romã. E essa parte aqui, olha, essa parte branquinha aqui, essa parte branquinha aqui, olha, essa parte toda branquinha aqui, é muito azeda, mas eu já comi a parte branquinha e eu gostei um pouco. Mas agora, eu vou falar os benefícios da romã. Eu não sei muitos benefícios da romã, mas a romã faz muito bem para a garganta, para a dor de garganta, se você estiver com dor de garganta. Se você estiver com dor de garganta, coma a romã. E é muito bom se tiver uma romãzera na casa de vocês, porque se você estiver com dor de garganta, você pode, se tiver na época, você pode pegar a romã no pé, tá? E é isso pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!